Sendo iniciada a caminhada Aqui com o prefeito, né? Turma do Rio está aqui acompanhando Aqui, caminhada aqui no Rio das Véias 2.330 votos Eu vim aqui pedir Aqui, toma dúvida, está aqui acompanhando E o melhor para o Jabotão E o melhor para o Jabotão é Neco Neco que tem três mandatos que têm a caminhada Neco que tem um mandato Inepartista estadual